Ah, está-se aqui tão bem! O que estamos a fazer? Estamos a ver o mar! É tão lindo! É mesmo lindo! Olhem as ondas, a aranha, olhem os peixinhos, tão pequeninos! O mar enrola na aranha, ninguém sabe o que ele diz, mata-o na areia e de bola, porque se sente feliz, até o mar é casado, até o mar tem filhinhos, é casado com a aranha! Tu cantas um bocado mal! Oh, dá-lhe, chega o quinto mal! Se calhar temos trocado de cor, vai lá, vai lá, vai cantar desta parte, a minha mãe do Campanilha, pronto, ele já foi, eu não acho certo, temos dito que ele cantava mal! Não, não, canta comigo! Já não me apetece contar contigo, vamos embora! Ficando sozinha! Eu primeiro o mar! Tchau!